A gente agora vai desenhar o passo a passo que vocês vão fazer e quais as áreas que a gente considera, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, deixar Instagram profissional, segunda coisa, deixar WhatsApp profissional. São os seus modos de comunicação, então uma foto boa ali, que seja com IA ou algo do tipo, tem que ter foto de meninão, foto na praia, foto disso, esquece, tá? Pelo menos para esse que vai ser usado de forma mais profissional. Aí vamos lá, número três, a gente tem que definir quais as áreas de atuação para que a gente faça uma lista de potenciais clientes. Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor, olha isso, vamos supor que hoje a gente tivesse definido aqui que está proibido outra profissão e que a gente pode pegar só, deixa eu pensar aqui, só dentista. Galera, é difícil encontrar contato dos dentistas na internet? O que vocês acham? Dá para encontrar tranquilo, né? Então, você não vai fazer spam, né? A gente tem que ser facílimo, né? Você consegue fazer uma lista. Deixa eu te perguntar, se você que fosse ganhar mil reais para uma pessoa que falou assim, ó, vou te dar mil reais agora. Se até o final do dia você me der uma lista de 50 dentistas e seus, cidade que ele atua e o WhatsApp e o telefone deles. Eu acho que todo mundo aqui conseguiria ganhar, não conseguiria ganhar esse milão? Pô, achar 50 contatos de boa. Galera, você concorda comigo que com 50 contatos de dentista, para você testar abordagens, uma hora você tenta mandar um áudio, uma hora você tenta falar com a secretária para passar para o cara, talvez você tenta ligar, etc. Para você tentar um monte de possibilidade. Você concorda que 50 dentistas, você conseguiria entrar em contato com eles, ou tentar pelo menos, durante uma semana? Pessoal, você acha mesmo que se você entrasse em contato durante uma semana com 50 dentistas, você não conseguiria nenhuma reunião? Nossa, mas aí tem que ser ruim demais, eu acho que você tinha que ligar para eles e falar assim, ô seu corno, bom, só assim para o cara, 50 nem um, capaz que ainda ia ter um assim, nossa, é engraçado, vamos fazer uma reunião, entendeu? Ainda ia ter uns malucos que ia estar marcando, mesmo assim. Então, o que eu quero que vocês entendam? A gente vai definir agora possíveis nichos para atuar. Vamos lá, galera, uma área interessante é a área de saúde, né? Então, por exemplo, parte de médico é excelente, por quê? Médico, galera, me fala um negócio, por mais que o cara esteja numa situação difícil, se o cara é médico e você provar para ele que você tem um bom serviço, que pode dar resultado para ele, o médico consegue te pagar R$1.500 por mês? Qualquer médico vai conseguir, entendeu? Então, um, então médico, dois, dentista, três, clínicas, donos de clínicas, peraí, donos de clínicas, clínicas, me ajuda aí com os nomes, gente, quem entende mais, é clínicas estéticas, vamos falar assim? Clínicas estéticas, vai. Então, ó, galera, o que eu quero que vocês compreendam? Vamos supor que você for só pelo Google, se eu for no Google, eu vou digitar aqui, ó, clínicas estéticas Belo Horizonte. Rapaz, o que vai ter aqui? Eu vou pedir para vocês evitarem e clicar nos anúncios, porque é sacanagem, né? Não faça isso com a pessoa, fazer ela pagar à toa, né? Mas, galera, a coisa mais fácil do mundo é você conseguir, aqui, ó, pronto, consegui um WhatsApp, ó, consegui um telefone e assim por diante, vai indo. Aí você vai achar vários Instagrams, ó, entrei aqui, já tem telefone. Isso aqui, com certeza, é um WhatsApp. Pronto. Digitei Belo Horizonte. Você concorda que se eu digitasse? Belo Horizonte. Ó, quer ver? Chat de APT. Cite as cidades brasileiras que têm mais de um milhão de habitantes. Vamos ver a lista. Que isso, cara? Já tinha aparecido isso para vocês, que ele está testando agora, o teste AB? Está aprendendo com a gente, hein? Ué! Fez uma em inglês. Nossa, é o tanto que o do inglês é mais rápido? Caraca. Não, gente, eu queria uma lista. Colocasse em uma lista. Vocês estão enxergando a minha tela, né? Eu mudei aqui, eu compartilhei, certo, né? Ah, é no StreamYard que dá problema. Gostaria que você colocasse em uma lista das maiores cidades para as menores. Mostrando, apenas nessa lista, as que possuem mais de um milhão de habitantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Porto Alegre. Ó, já mandou 11 ali. Com certeza teria mais. Agora, olha que interessante, quer ver? Olha que inteligente também. Faça uma lista das 20... Ah, 15. 15 cidades que têm o maior índice per capita, né? Tem um outro termo, né? É o maior índice per capita, vai. Acho que ele vai pegar. Índice per capita do Brasil. Maior PIPE per capita. Era isso que eu queria falar. Ó, Presidente Kennedy... Ah, mas foram pequenas, né? Aí depois você podia fazer um meio termo. Mas, por exemplo, Barueri, grande ali... Nossa, tem um monte ali que eu nunca ouvi falar, né? Deve ter muita... São Gonçalo do Rio abaixo. Não, não. Ah, irmão, ali tem três habitantes. Eles estão ricos, pronto. A média foi lá pra cima. Aí... Pô, chate. Aí você me quebra. Deixa eu ver aqui. Ó. Estética até mais. Estéticas dermatológicas. Meu foco é dermatoestética. A sacada é prospectar médicos ou clínicas onde ocorram procedimentos. Isso é, eles ganham em outros serviços, como publicação de Botox, etc. Pede em formato de planilha. Os médicos e outros profissionais de saúde que realizam procedimentos são os que mais ganham. Os que só realizam consultas estão em extinção. Boa. Melhor pesquisar por renda per capita do que PIB. Perfeito. Enfim, galera. Tô só mostrando pra vocês uma ideia da quantidade. Galera, se você pudesse trabalhar só com um médico, você já tava assim... Quantos médicos tem no Brasil, gente? Vamos ver. Quantos médicos... O que vocês chutam? 500 mil? Tá chegando já em um milhão. O pai é bom de chute, hein? 545 mil. Boa. Então, ó. Só de médico tem 500 mil, irmão. Tô com vocês aqui que tamo em 30. Vocês dividem ali, tá tranquilo. Entendeu? Então, ó. Médico, dentista, donos de clínicas estéticas. Vamos lá. O que mais, gente, que a gente vai poder chamar aqui? Brasão, eu quero chamar quem tem empresa mesmo. Beleza. Me dá sugestões aí de empresas que devem ter pelo menos 10 mil de lucro por mês. Vai. No geral. O que vocês acham? Quero ver as indicações de vocês. Arquiteto, engenheiro... Ó, arquiteto. Ótimo. Arquiteto. Sim. Então, galera, a gente tem que pensar que a gente vai atuar com o funil de conscientização, né? Então, quanto mais corretor de imóvel... Cara, corretor de imóvel, tem muitos que ainda não ganham tão bem, assim. Eu já prestei algum serviço lá atrás e tal e tinham muito problema até para investimento, sabe, em tráfego. Mas, ó, galera, vamos manter hoje nessa qual aqui só os de saúde, vai? Isso aqui já tem para dar e vender, né? Então, ó, médico, dentista, donos de clínicas de estéticas. Só aqui, pessoal, vocês têm mais de milhão de pessoas. Então, ó, definir possíveis nichos para atuar. Brasão, precisa ser só isso? Não, você pode escolher um que você acredite que vai dar bom. Só se lembre do seguinte. Você está ensinando ele a usar automação. Você vai prestar serviço para ele de automação. Mais funil de conscientização em vídeo. Então, profissionais que fazem procedimentos estéticos, é ótimo. Então, ó, vou aumentar aqui, ó. Procedimentos estéticos. É lindo. Por quê? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link para a live completa. Então, você vai fazer isso agora e vai lá assistir.